Fala galera, voltando ali para a Mongabar Então, queria falar com vocês a respeito do que o Fred está fazendo Como eu estou dirigindo eu não vou ler, eu só vou falar Essa live vai ficar salva e depois a galera assiste O Fred do treino pesado está falando sobre laboratórios undergrounds Então, laboratórios undergrounds eles tem realmente três estágios Na grande maioria deles, o primeiro estágio é para captação de clientes Como é que funciona? Eles fazem um produto bom, dosadinho, certinho, tudo bonitinho Envio rápido para conquistar cliente Aí vai, pô, a galera começa a falar da marca, começa a falar da marca Pô, é top, é top, é top, é top, é top Sobe a demanda Só que eles produzem, eles tem o sal contado para produzir X Aí começa a ter uma demanda Y Não começa a dar conta Então começa a atrasar pedido Porque tem que esperar a matéria-prima chegar Para poder fazer, para fazer todos os pedidos E isso começa a fazer atraso de pedidos Bom, pelo melhor lado Isso a gente olhando pelo melhor lado Pelo pior lado O cara começa Ah, eu tenho uma matéria-prima baixa Então eu vou jogar, começar a subdosar Para entregar o pedido mais rápido Para pelo menos continuar com a ideia Que o pedido sai rápido, beleza Então eu sub-dose o produto Nisso, atletas Ou já quem cicla mais tempo Vai sentir que não vai bater do mesmo jeito Aí vai, faz exame Compara com o outro Quando começou Não bate Aí já começa a falar-se mal da marca Bom Aí a nota do laboratório é a seguinte Bom A gente pegou matéria-prima ruim Não, vocês não pegaram matéria-prima ruim E a mesma matéria-prima boa Se você continua com ela Com o mesmo fornecedor Não tem porque você trocar Se ela for ruim desde o início Aí a gente pode até Suspeitar disso Mas Aí começa Essa putaria de subdos Isso começa a queimar No mercado Começa as falaçãozinhas pequenas Aí o cara começa a atrasar o pedido Aí começa a atrasar o pedido E fazer coisa subdosada Aí começa a se queimar no mercado O que o cara faz? Pô, já vou estar queimado mesmo Vou meter o louco Beleza O cara vai e começa a fazer um monte de venda Venda Promoção 5 reais Você ganha 3 Você paga 2 Começa a fazer essas promoções retardadas Pra quê? Captar dinheiro E Sobe do mercado Pum Sumiu Sumiu Desaparece Isso aí Galera só toma no cu Prejuízo Beleza Todo mundo revoltado Ninguém vai saber quem é um cara Porque tem A conta é laranja Não sei o que Beleza Dali uns 6 meses Esse mesmo filho da puta Faz o que? Ele volta Pro mercado Faz o mesmo esquema 1, 2, 3, 4, 15 vezes e os caras não aprendem Nisso ele vai Faz o que? Contrata Começa a patrocinar 1, 2, 3 atletas ali Só com o produto Aí o atleta fala que usa O atleta fala que é top Que é pica das galáxias Aí os caras fazem isso Quando os seguidores vão em cima do atleta Então mano Foi por causa da indicação sua Que eu peguei lá O cara atira o dele da reta Mas a responsabilidade De tudo que eu divulgo De tudo Eu uso Camiseta da Iron Modas Eu uso Camisa da Force Part Eu uso Camisa da Euse de Salt Eu uso Euse de Salt Euse de Salt Euse de Salt Euse de Salt Os 5 meses pra cá O que começou a acontecer? Caiu uma matriz deles lá Caiu um estoque grande central Chamam de centrais Caiu uma central Ou seja Rodou No que caiu a central O que acontece? Perda de mercadoria Aí fala que Ficou com o estoque devasado Que não tinha como entregar Produtos Por isso o atraso Por isso a substituição De produto O cara pede King O cara ia mandar Lander Enfim Então começou Esse Essa dança de gato Aí chegou num ponto Cara Que pô E 6 meses o cara Não regularizou Mesmo que na fronteira Não entre É Não esteja entrando nada Eu sou da seguinte Política Cara Se eu tenho As tais marcas Esporias pra vendas Eu coloco na tabela E falo que eu tenho Que é o que eu tenho Eu não coloco outras marcas Pra você fazer o pedido Fechar o pedido comigo Deixar a tua grana Travada comigo Pra depois eu fazer o que? Ah não velho Então eu tô te mandando Ou as vezes nem avisa Te manda Outra marca Uma marca inferior Por exemplo Uma black horse Então Foi por isso que eu saí Da boxe Tentava começando Fazer muita Tentava muito Muito rolo Muito rolo Tentava resolver Tentei resolver um monte de vezes Atrasava pedido É Seguidor vinha em direct Ou já passava o número do cara Ou tentava resolver Então cara Isso me cobrou Isso me desgastou muito Me deu muita dor de cabeça A toa Porque o problema cara É assim Eu divulgo porque a parada é boa Os caras não vão dar calote Mas atrasaram muito o pedido Muito Coisa de 30 dias O meu pedido da King Caiu O pedido desse mês Caiu Ou seja Eu estou com o meu estoque De De produto Com o meu protocolo Contado Porque caiu Por causa das operações Beleza cara Eu entendo Não vai Tipo Ah vai fuder meu protocolo Vai Eu tento segurar em outra coisa Ah Vai acabar meu GH Eu faço uso do peptide Por exemplo Então Eu dou uma Dou uma Ajuda-se Então É O que o O Fred está tentando passar para vocês É que é complicado esse mercado Undergrad Muito complicado E cara Tem uma demanda muito alta De meninos Desinformados Que vai e compra E não está nem aí Eu sei porque tem um monte de cara Que me pede E está me pedindo indicação por direct E eu falo Cara Eu não estou mais indicando ninguém Que venda Por que? Porque eu não tenho Em quem eu confio Fala Pô Eu confio nesse cara 100% Esse cara entrega Não tenho Eu não indico Eu indico a marca King é boa? É boa Eu uso? Uso O shape está aí Está aí Para provar Então Mas agora Fornecedor Aqui dentro do Brasil Cara Não Não tem ninguém Infelizmente Infelizmente Não tenho ninguém Que eu possa Indicar E seja de minha confiança Então a primeira coisa Que eu prezo É pela honestidade Em qualquer meio Ela é bem vinda Principalmente Quando é comércio Bom Quis passar mais ou menos A realidade Do que está acontecendo Para vocês tomarem cuidado Onde vocês vão comprar O que vocês vão comprar Com quem vocês vão comprar Para não depois Falar que Ah Se engana me enganou Cara Tem que tomar muito cuidado Da isso aí Porque Você vai Você A grande maioria Dos caras que É Atleta até mesmo Que cicla O cara Ele Não tem grana Sobrando Então ele vai Juntando uma graninha Vai lá Comprar seu ciclinho De Vai 700 conto Suado 700 conto suado E o cara vai Ou manda produto Subdosado Produto ruim Ou dá calote Aí eu acho Muita sacanagem Eu acho que isso aí Não se faz Porque você está Atrasando O lado De Muitas pessoas Alguns atletas Em preparação Outros Pessoas Que estão Querem mais estética Enfim É uma parada Cara Que é Bem escrota Na parte Desses Virando a puta Mas Fazer o que Né Isso aí Tem até no meio De suplemento Também Se vocês Acompanharam Félix Cara Quanta Quanta coisa Errada Tem no meio De suplementação Puta Que pariu Eu não sei Se isso é Mal de brasileiro Que porra Que é Mas ó É foda Cada vez O mercado Está pior Está pior Isso aí Vai saturando O mercado Aí A galera Fica assim Toda oriçada Ah Não sei Se Se é boa Não sei Será se Eu só comprar Vai chegar Então Pelo mais Que o cara Tenha um produto Top No final das contas A galera Fica Tudo cabreira Em comprar Por que? Porque o próprio mercado Faz isso Te deixa Meio Meio Travado Entende? Então É Foda Hoje em dia Não se tem Segurança Pra você Comprar Nada Ainda mais Um lance Que você Vai comprar Que é De saúde Né Você vai jogar Pra dentro Do seu corpo Porque aí Cara Aí é foda Você mexer Com saúde É foda Então Só peço Pra vocês Ficarem espertos Aí Porque É Vocês estão Mexendo Com a saúde De vocês Não é Um negócio Brincadeira Não é Qualquer coisa Que vocês Têm que jogar Para dentro Do corpo Principalmente Essa maioria Dos Pseudo Atletas Ou até Mesmo Alguns Atletas Amadores Que ficam Felizes Na vida Porque são Patrocinados Por empresas Underground E a empresa É uma merda Só porque Tá ganhando Tá jogando Pra dentro Então Cara Em vez de ser Peão De teste Se valoriza O cara Quer fazer Uma parceria Ah Beleza Mas Mas Eu tenho Meu custo E Se você Quiser Que eu Divulgue O produto Tem que ser Bom E você Cobra Cobra Sério Mesmo Ah Quanto Aqui Eu quero Dois mil Reais Para Divulgar Sua marca E quero Mais os Produtos Para os meus Protocolos Pronto Você está Se valorizando Isso vai Fazer Com que o mercado Se valorize Porque Porque o cara Vai ter que Trabalhar Certo Porque ele Vai ter que Ter qualidade Porque você Exigiu qualidade E o cara Vai ter que Te pagar Um salário Porque Porque você Vai ser O marketing Praticamente Da empresa Então Para Galera De ficar Se trocando Para o produto Ah Meu Deus A coisa Quer me Patrocinar O Joaquim Lá Quer me Patrocinar Quer me Dar os meus Produtos Beleza O produto Do cara É bom Não sei Vai testar Vai Como Vai lá Joga para dentro Bateu a texto Legal Bateu Bateu quanto A texto Será que era Inventado Ou Por isso Que eu fiz Os testes Que tem no YouTube Você consegue Saber A matéria Prima Salve Para a galera De Osasco Eu falei Que não ia ler Mas estou parando Aqui no pedágio Estou parando aqui no pedágio Então Salve aí Para a galera De Osasco Então meu povo Eu sou assim Cara Ah É mercenário Não Eu me valorizo Eu sei O trampo Que eu faço Eu sei As marcas Que eu Que eu divulgo Eu sei A procedência A qualidade De cada produto Cada um Eu sei Porque cara Do que eu tive De feedback positivo De King Da Farma DR De roupa Dos caras Porra Puta pano maneiro Velho Qualidade Não sei o que Então Então Eu sei A qualidade Dos produtos Eu sei O que eu estou usando Eu sei O que eu estou divulgando Salve aí Para a galera De Campinas Estou passando Aqui por Limeira Então Eu sei Como é que é a parada Então O mercado Está assim Que os atletas Não se valorizam Ah O cara pega ali Que nem A época da Med Farma Que tinha duas linhas Já Os caras fizeram o que? Patrocinaram Tanto atleta Mas tanto atleta Porque quando quebrou As vendas Cara Ninguém quis botar o peito Para cima Eu falei a verdade Eu falei a real Eu não tenho Comigo não tem esse negócio Não Eu acho mó sacanagem Cara Ter duas linhas Duas produções Não Acho Não é assim não Velho Você tem que ter Uma produção só Uma qualidade só Não tem que ter Diversas qualidades Deixa eu encostar Um pouco aqui Esperar meu irmão Para os pedais Então é isso galera Para quem quer ser patrocinado Por marca underground Ou marca de suplementação Ou qualquer que for o caso Se valorize Peça uma graninha Porque você Ninguém trabalha de graça Começa daí Ninguém trampa de graça Então Vamos pelo menos Pedir uma graninha Uma ajuda de custo Digamos assim Que é 500 mil reais Para uma empresa De suplemento Porra nenhuma E tem negro Que trabalha Por causa Vai em feira Vai não sei o que Vai em presença VIP Fica se matando Mesmo em preparação Para ganhar sabe o que 800 reais De suplemento O que que é Mil conto Para uma empresa De suplemento Ajuda Faz uma diferença Do caralho Mas tem negro Que gosta De se prostituir Por causa De 800 900 reais De suplemento Porque aí O cara Depois pega O suplemento Não vai usar Vende Para fazer Dinheiro No máximo Porque ele faz Ali uns 600 conto E aí Cadê a valorização Do atleta Então se o atleta Não se valoriza Se o cara Não sabe se valorizar No mercado Sinto muito Não vai para frente Beleza Então Fica a dica Para vocês Pensarem Tomarem cuidado Onde vocês vão Comprar os teus A S De teus esteroides Tomar cuidado Com o underground Procedência Relatos E se ele já não Foi reprovado Lá no canal Também E para os atletas Que gostam De ter parceria Se patrocinados Vamos ficar mal Começa a se valorizar Mais Se valorize Um pouquinho mais Só Começa Porque Você faz um trabalho Você confia no seu taco Você consegue trazer Retorno para os caras Qual que é o retorno Que ele te dá Porque para eles O produto não custa nada O custo é muito baixo Então fica a dica Para vocês Beleza Forte abraço Tamo junto E pegar a estrada aqui Valeu Nós